A presidenta Dilma Rousseff deu início nesta segunda-feira ao debate anual da Assembleia Geral da ONU, que conta com a participação de chefes de Estado e de governo dos 193 Estados Membros da ONU. Em pronunciamento, Rousseff afirmou o compromisso em acolher refugiados e destacou o engajamento do Brasil no cumprimento da Agenda 2030. Reitero em especial o apoio do Brasil à sua disposição de adotar medidas que fortalecem a agenda de desenvolvimento da organização. 70 anos são passados da Conferência de São Francisco. Buscou-se naquela ocasião construir um mundo fundado no direito internacional e na busca de soluções pacíficas para os conflitos. Desde então, tivemos avanços e recuos. O processo de descolonização apresentou notável evolução, como se pode constatar contemplando a composição desta Assembleia. A ONU ampliou suas iniciativas, incorporando a Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, as questões relativas ao meio ambiente, ao fim da pobreza, ao desenvolvimento social e econômico e ao acesso a serviços de qualidade. Temas como os desafios urbanos, a questão de gênero das mulheres e das meninas, as questões de raça ganharam prioridade. Não conseguiu o mesmo êxito ao tratar da segurança coletiva, questão que esteve na origem da organização e no centro de suas preocupações. Em um mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos há mais de um século milhões de europeus, árabes e asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos, tanto cultural quanto social e economicamente. Senhor presidente, esse inquietante pano de fundo nos impõe uma reflexão sobre o futuro das Nações Unidas e nos exige agir concreta e rapidamente. Necessitamos uma ONU capaz de fomentar uma paz sustentável no plano internacional e de atuar com presteza e eficácia em situações de guerra, de crise regional, localizada e de quaisquer atos contra a humanidade. Não se pode postergar, por exemplo, a criação de um Estado palestino que conviva pacífica e harmonicamente com Israel. Da mesma forma, não é tolerável a expansão dos assentamentos nos territórios ocupados. Para dar as Nações Unidas a centralidade que lhe corresponde, é fundamental uma reforma abrangente de suas estruturas. Nossa região, onde imperam a paz e a democracia, se regozija com o estabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos, que põe fim a um contencioso derivado da Guerra Fria. Esperamos que esse processo venha a completar-se com o fim do embargo que pesa sobre Cuba. Reconhecemos a importância da cooperação Sul-Sul no esforço global de combater a mudança do clima. Enfatizo que desde 2003, políticas sociais e de transferência de renda contribuíram para que mais de 36 milhões de brasileiros superassem a pobreza extrema. O Brasil saiu no ano passado do mapa mundial da fome. Isso evidencia a eficácia de nossa política, chamada Fome Zero, que agora se transforma no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº 2. O esforço para superar a pobreza e promover o desenvolvimento tem de ser coletivo e global. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, NIC Rio. Aplausos Aplausos Aplausos